Levanta daí, bigote E aí, tem LQS, porra E é o floco, dois, passaram Pega a visão, porra Vai ter T-box, porra Eu sou fashion killer Varas barcas me perseguem Eles se perguntam de onde vem tantos swag É de roupa que sustenta o papo Tu já tá ligado Palavra de homem é mais que um tiro E tu vai ser cobrado Pode não aceitar, safado Que na tua nóis tá ligado Diamante de no banco Nem me perguntar foi quanto Trepa em life, eu tô bancando, mano Adoro essa vida IPL, guarda as nota Que não aperta essa porra um dia Fogo na camisa pra ninguém me confundir Hoje eu vou sair trajado tipo Benefri Tá me ouvindo? Tu quase deu teto e tem que apertar o tru Putaria, vai rolar Ei, vai rolar Não fica de egoísmo, chama amiga pra me dar Mas sem brigar Ei, vai rolar Não fica de egoísmo, chama amiga pra me dar Vou ser irmã Que curte o brilho do meu cordão Escuta o clã Não escuta som de bundão De biquíni Top last fumando cola Um essa beat me mamando Tudo bem de manhã Não dá nada Muda nada Aumento conta bancária Luminária Meu pingente Deixa a beat iluminar É só de água É só de água Veste prato Vão pirar Dá uma sugada Não dá nada Muda nada Escorre tudo Tá inovado Toda vez que eu vou pro estúdio mano eu fico bem mais rich Tenho me acostumado a andar muito mais chique Eu tô com joia no meu corpo As louca olha tão xilique O PL tá na casa mano sabe aqueles do chique Putaria vai rolar Ei, vai rolar Não fica de egoísmo, chama amiga pra me dar Mas sem brigar Ei, vai rolar Não fica de egoísmo, chama amiga pra me dar TN é meu Nike, dia de caça Cachorro que ladra não morde, só late Late que eu tô passando no baile Breque de rota é assim que nós cola Mó breque, mó chave de cadeia nunca Inclusive pros parça eu quero liberdade Fiz essa daqui de quebrinha Distorce na régua cê sabe pouca vaidade Essa mina quer eu, quer o meu malote Viu minha riqueza chamou minha vida Gatona da vila quer tentar a sorte Com o traque de quebra que abala Sua chia nós é comentário onde passa Suas amigas choram os moleque do jota É um resumo da história Simbala ela nova gatona Nós é graduado na escola da vida Repite uns anos agora Só dá aula pra suas amigos Sexologia Putaria vai rolar Ei, vai rolar Não fica de egoísmo Chama amiga pra me dar Mas sem brigar Ei, vai rolar Não fica de egoísmo Chama amiga pra me dar Ei, ei, ei Tapa tu fei Ei, ei Tapa tu fei Ei, ei